E salve, 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 né? Todos aí do meu canal, né, minha galerinha? Nirvana Tag. Hoje não teve vídeo, né, minha galera? Sete horas. Não deu, minha galera, pra gravar o vídeo nem de sete horas, nem de meio-dia, né? Então, eu tô gravando esse agora, né? Que praticamente aí é... deixa eu ver que hora é. São cinco e dez, né, minha galera? Da tarde, dezessete e dez aí. Então, infelizmente, não deu aí pra botar o vídeo nem meio-dia, nem sete horas da manhã, ok, minha galera? Mas, tudo bem. Pelo menos o dia ainda não acabou, né? E eu já tô lançando aqui o vídeo, minha galera. O vídeo de hoje, como eu mostro aí na descrição, a gente vai tá fazendo um tour aqui Pelo esse lugar aqui, minha galera, novo, com a Vaquim, lançou, né? Vocês vêm que o evento acabou. A única coisa que tá rolando é lá o novo palco. O Infinity, né, voltou também. Onde vocês podem tá indo lá adquirir aí seu papel aí de fundo, né? Onde vai até o dia quatro. Depois eu vou lá, que eu já tô com o ingresso aqui pronto. Né, minha galera? Não tem mais eventos, concurso de moda aí pra poder participar. E a gente vai tá indo aqui, ó, nesse local aqui novo. Que, né, é um local aí que eu achei muito incrível, minha galera. E eu quero conhecer esse local. Aqui, ó, mostra também pra você compartilhar. É só clicar aqui na parte de compartilhar, ó. Se você quiser aí mandar pra alguma pessoa aí, pra algum amigo, ó. Parte de compartilhar, né? Mostra aí pra seus amigos aí as novidades que tá na loja. Então, a gente vai entrar aqui. Eu tô super ansioso por essa parte aqui. Eu que eu não sei se tem esse carro lá. Então, a gente vai tá entrando aqui pra gente ver. Eu quero entrar junto com vocês. Começando, minha galera, aqui do zero, ok? Vamos tá entrando aqui. Até eu, minha galera, tô ansioso aí. Pra poder ver esse local, né? O som tá ligado, bem altinho. Vamos ver aqui, ó. Existe item único, né? Aqui é os itens únicos, né? Gratuito. Que sempre tem que você coletar aí a cada 24 horas. E olha só, minha galera, o local. Né? Ele dispossibilizou, minha galera, o local aí pra gente, ó. Eu achei incrível esse local, gostei demais. Que agora ele é meu, né, minha galera? E pode ser de vocês também, ó. Onde aqui, com certeza, que você pode equipar. Vamos ver aqui se pode equipar aqui. Vamos tentar botar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu posso botar aqui. Vamos aqui em cama, né? Vamos botar essa parada. Ah, pode equipar, minha galera, ó. Vamos botar essa cama aqui, só pra gente botar aqui de colar. Nas paredes também. Você pode botar os quadros, olha. Que maneiro, minha galera, ó. Muito top, viu, minha galera? Olha lá. Eu montei aquele lá. Nossa, eu gostei demais. Aqui você pode botar aquelas paradas que tem. Que tá vendendo na loja. Aquelas almofadas. Olha lá, minha galera. Que top, né? Aqui você pode fazer um parque de diversão. Aqui a cama, ó. A cama eu acho que é só pra... Ah, é pra deitar, ó. A gente deita aqui suave. Olha lá, minha galera. Só que eu botei do lado ao contrário, né? Tenho que botar do outro lado. Olha lá que maneiro. Tenho que virar a cama ao contrário, né? Deixa eu virar ela aqui ao contrário, minha galera. Deixa eu virar ela assim, ó. Isso. Pronto. Acho que agora foi pro lado certo, né? Poxa, minha galera. Eu gostei tanto desse local que vocês nem imaginam. Eu já tava já meio assim falando. Poxa, agora aí, ó. O jogo vai tirar esse espaço onde eu achei muito top. Agora eu tô curioso aqui pra ver se tem a estátua, né, minha galera? Vamos dar uma viradinha. Cadê o palco? Ah, a estátua tá lá, minha galera. Sendo queimada. E no final, minha galera, a gente nem soube o que aconteceu, né? Com a estátua, né? Acho que a estátua, eu não sei. Olha, pra lá a gente não pode ir, tudo bem. Minha galera, eu achei top isso aqui, ó. Onde você pode ter acesso aqui tudo, ó. Você pode vir aqui, ó, minha galera. Ó, que maneiro. Nessa cabana aqui, ó. Você pode fazer tudo o que quiser, minha galera. E eu adorei. Aqui você pode fazer o que quiser. Um parque pra vocês. Né, minha galera? Olha lá. Tudo top, ó. Os locais de dançar, o palco. Olha lá, a estátua sendo queimada. Aqui você pode comprar aqueles equipamentos, minha galera. Eu tenho alguma coisa aqui de equipamento. Eu posso botar aqui, ó, meus equipamentos. Que maneiro. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui junto com vocês. Olha a estátua, minha galera. Meu Deus, nem acredito que esse lugar aqui agora é meu, minha galera. Muito top. Eu tô apaixonado, né? Tô apaixonado demais, minha galera. É eletro, né? É eletrodoméstico, não. Então, na parte de transmissão, ó, você pode botar algum som, algumas barracas, algumas paradas aqui. Pode montar aí, minha galera, do jeito que você quiser. Ih, tem um presente ali, né? Daqui a pouco a gente vai lá pegar aquele presente, minha galera. Vamos ver aqui. Eu tenho, minha galera, as paradinhas que eu acho que eu comprei, né? De som. Agora a gente tem que procurar aqui, porque eu fico meio, minha galera, perdido. Eu não sei se tá aqui nessas partes. Eu acho que eu tenho, é o... Aquelas paradas de piano que eu tinha comprado. Se você não tem, minha galera, tem vendendo na loja, aquelas paradas que você pode tá aí... Não é aqui, não. Você pode tá comprando, entendeu, minha galera? Você pode tá comprando aí pra você equipar aqui seu espaço. Agora, onde fica aqui, eu não sei. Tem que procurar... Opa, deixa eu ver se é aqui. Não, aqui é escultura. Esteira, não. Esteira, eu tenho até esteira que eu ganhei. Era pra aqui, minha galera, ó. Aqui, ó, achei. Eu posso montar ou igual, ó. Ou igual ou diferente, né, minha galera? Lembra que aqui tava a guitarra. Ó. Aqui tava a bateria. Ó, que maneiro, minha galera. Meu Deus do céu, viu? A bateria, eu não sei se eu só tenho esses dois, ó. Você pode botar essas caixas aqui, ó. Se você quiser, ó. Bater essas caixas aí. Vamos ver aqui. Poxa, eu só tenho esses dois, hein. Bateria. Cadê o microfone? Ó, tem um piano que você quiser botar. Isso aí foi tudo que eu comprei, minha galera. Eu acho que eu tenho um microfone também, hein. Cadê? É pra tá aqui, né, minha galera. Aqui, ó. Tem isso aqui, ó, minha galera. Ó, que maneiro. Ó, o teclado. Já preenchi minha banda, minha galera. Ó lá. Agora só falta só o microfone, né. Eu não sei se eu tenho um microfone. Ó, pode botar um pula-pula. Ó, tem um violino, ó. Se você quiser botar também aqui, ó. O violino aqui nessa parte aqui, ó. Pode botar assim, ó. O violino aqui. Né, melhor. Ó lá. O violino. Agora eu não tô achando aqui, ó. Ó, tem essa aqui também. Só que esse aqui é muito grande, minha galera. Esse também aqui toca, ó. E aquilo ali eu não sei onde eu ganhei. Agora o microfone eu não tô achando, minha galera. Eu acho, se eu não me engano, eu tenho um microfone. Só que eu não tô achando aqui. Parada do microfone. Deixa eu ver aqui. O vídeo vai ficar um pouco grande. Olha as bicicletinhas, minha galera. Tá vendo? Esse evento não deu presente final, mas também mereceu, né, minha galera. Tá de parabéns, porque ele deu muita coisa, né. Muita gente tava falando, ah, não deu presente final. Mas, poxa, só o que ele deu, minha galera. Papel de parede. Deu as paradas da bicicleta. Deu, nossa, deu muita coisa. É, não tô vendo aqui a parada do microfone, minha galera. Eu acho que eu tenho um microfone. Tenho certeza que eu tinha um microfone, minha galera. Agora eu não tô... Microfone era pra tá ali. Naquela parte. Acessório de parede não é. De cadeira também não é. Que não vai tá aqui em parte de... De cadeira. Mesa também não vai tá. Transmissão não tá. Sofá e cama não vai tá no eletrônico. Será que tá aqui? Minha galera. Tinha meu microfone, pô. Eu acho que eu não me... Aqui, achei, ó. Não falei pra vocês que eu tinha, minha galera. Tô com a minha banda completa, ó. Olha lá. Preenchi minha banda, né, minha galera. Quando eu entro aqui, eu lembro do LKWD. Agora eu subo aqui, ó. Vou só mostrar pra vocês, ó. Posso chamar aqui alguns amigos aqui pra curtir, né. Vamos interagir aqui na bateria. Olha lá. Tá vendo? A bateria tem que chegar um pouco mais pra lá. Agora aqui eu posso interagir na guitarra. Olha lá. Que maneiro, tá vendo? Fiz meu palco, ó. Agora ali eu posso interagir no teclado. Ó, dá pra passar de boa. Tá vendo? E agora eu posso também interagir, ó, aqui no violino, ó. Violino eu posso jogar ali pra aquele canto. Olha lá. Chamar uns amigos aqui. Ainda tem aquelas paradas de tambor, né, minha galera. Quero pegar aquelas paradas daqueles tambor, aquelas coisas todas. Olha lá. Que maneiro. É só ajeitar, né. Que eu botei rápido, olha lá. Ainda tem uma parte que eu quero comprar, minha galera. Que é o tambor, que é o... É o tambor, é o pandeiro. É o tambor, o pandeiro, o violão. Quero comprar aquelas paradas também que tem. Olha lá. Topzera, viu? Eu chamo algumas pessoas pra cá. A capacidade aqui, eu não sei se é oito. Deixa eu ver aqui. Capacidade deve ser oito. Aqui não mostra, mas com certeza a capacidade deve ser oito. Vamos pegar ali o presente pra gente ver o que é. Vamos ver aqui o presente, minha galera. Recompensa. A almofada. E aí, minha galera, já ganhamos a almofada. Essa almofada você pode botar ali, ó. Naquela paradinha aqui, onde ficava o LKWD, ó. Olha lá, deu já as almofadas. Aí você pode encaixar elas ali. Aí não vai estar aqui, ó. Aí você vai ter que caçar onde ela foi, as almofadas. Vamos botar aqui o nome pra ver se aparece. Almofadas. Almofadas. Almofada. Vamos ver aqui se aparece, minha galera. É, não apareceu, não. Nossa, não apareceu, não. Almofadas. Vamos botar assim. Não apareceu, minha galera. Caramba, não apareceu, minha galera. Mas tudo bem, né? Mas vocês viram que a gente ganhou, né? Aí depois a gente veio sair, ok, minha galera? Então, minha galera, o vídeo foi esse. Queria só fazer um tour aqui pra mostrar vocês. Eu gostei demais. Achei muito lindo estar com esse local aqui, onde tem estátua ali, ó. Que eu já estava sentindo falta, porque eu achei que ia sair desse lugar e a gente não ia ter. O Havaquim realmente surpreendeu dessa vez. E é isso aí. Fiz um tour pra mostrar pra vocês aí, as pessoas que tinham curiosidade pra saber como era. E é isso aí. Vem praticamente equipada. Só você botar ali algumas coisas no palco, como eu fiz. Preencher aqui do jeito que vocês gostam. E se divertir aí com seus amigos pra fazer live, pra fazer show, fazer série, né? Eu achei muito topzera, né? A única coisa que não tem aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que... Pera aí, né? Antes de falar, é a roda gigante, né, minha galera? A roda gigante que não tem, ó. Como você pode ver, a roda gigante não tem. Mas, de resto, tá topzera, ok, minha galera? Então, é isso aí. Forte abraço aí no coração de todos. Não esquece aí de se inscrever no meu canal, deixar o joinha. Compartilha aí com seus amigos no Facebook, no Insta. Manda o link aí pra ele aí do meu canal, pra seus amigos. Segue lá o meu Insta, que tá tudo linkado aí, que é de guste. E é isso aí. Forte abraço do coração de todos. E até o próximo vídeo.